A reunião de plenário da tarde de quinta-feira foi conduzida pelo segundo secretário deputado Carlos Henrique com a participação remota de vários parlamentares. O tema tratado pela maioria dos deputados foram os projetos da reforma da Previdência em Minas, que já estão na Assembleia. A deputada Andréia de Jesus destacou que o Estado perde autonomia em relação ao governo federal e reforçou a dificuldade de ter a tramitação num momento de pandemia. Porque, diante da pandemia, temos que discutir, nesse momento, mudanças na Carta Magna do Estado, mudança na nossa Constituição, com prazo de 31 de julho, para adequar o Estado a regras que estão nitidamente retirando o direito dos trabalhadores. O Zema faz com Minas o que Bolsonaro tem feito a nível nacional. aproveitar a crise sanitária, aproveitar essa situação de pandemia para empurrar a goiada. Em a parte, a deputada Leninha ressaltou que é preciso ampliar o tempo para a discussão. Nós não vamos tratar esse projeto com o tempo e a hora que o governador quer, mas com o tempo e a hora que nós fizermos um processo de participação e principalmente do debate com os servidores. O deputado Cristiano Silveira disse que já entrou com o mandado de segurança contra a tramitação neste período. A legislação já traz uma série de condições, de situações, onde você não pode alterar a Constituição, dado o cenário, como calamidades, pandemias, estado de sítio e outros. Então, eu estou tentando ter uma ação concreta em defesa dos servidores, para que não haja prejuízo de aprovar uma reforma que seja ainda mais danosa. Já o deputado Sargento Rodrigues questionou na própria Assembleia a realização da Comissão de Constituição e Justiça sem a participação dos servidores. Segundo ele, a reunião descumpriu o regimento interno da Casa e o acordo de líderes sobre a realização de audiências públicas durante a pandemia. Não havendo a acolhida dessas questões de ordem de forma satisfatória e respeitando o regimento interno e os princípios da administração pública, conforme prevê o artigo 37, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certamente, seu presidente, desde o consignado nos anais dessa Casa, nós manejaremos mandado de segurança para garantir a participação no debate público de todos os sindicatos, servidores dos servidores públicos, civis e militares, sindicatos, associações, também para garantir o devido processo legal e a participação efetiva de todos os deputados dessa Casa. Os nomes da Comissão Especial que vai apreciar a proposta de emenda à Constituição que altera o sistema de previdência social foram lidos na reunião. Os titulares serão os deputados Sávio Souza Cruz, Inácio Franco, Cássio Soares, Gustavo Valadares e André Quintão. Também foi recebida na reunião mensagem do governador Romeu Zema indicando o novo líder de governo na Assembleia. É o deputado Raul Belém, do PSC. A liderança de governo poderá ser uma figura central na mediação entre o Legislativo e o Executivo durante a tramitação da reforma. O deputado Betinho Pinto Coelho irá assumir o lugar de Raul Belém na vice-liderança do Bloco Sul Minas Gerais. As medidas de controle da pandemia pelo governo de Minas também estiveram em debate. O deputado André Quintão criticou a condução das ações no Estado, demonstrou preocupação com a interiorização da doença e questionou a demora no funcionamento do hospital de campanha. Eu nunca vi tanto deputado governista falar que é o hospital mais barato de campanha, mais barato do Brasil. Só tem um pequeno probleminha, deputado Carlos Henrique. Ele não funciona. Ficou também muito mal esclarecida a relação do governo com a prefeitura, porque parece que a prefeitura, ela sim queria montar um hospital de campanha, parece que não chegaram ao entendimento. E muita indecisão no formato de gestão adequada desses hospitais de campanha. O deputado Carlos Pimenta, que preside a Comissão de Saúde, falou sobre medidas anunciadas pelo secretário da pasta em reunião na Assembleia. Ele mostrou-se muito seguro do que ele está fazendo aqui em Minas Gerais, para toda a sua equipe. O secretário falou ontem que já está providenciando a contratação de mais de mil profissionais. Mais de 150 leitos vão ser colocados em funcionamento. 60 unidades de tratamento intensivo vão ser colocadas em funcionamento. 802 e 502. oque o curso tricleep. 803 ou hostil São Paulo Ome But Co transitionFlÛis, e isso faz um fim. E aí 62